Item 13, processo 48500-003095-2016, dígito 84. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a elaboração de normativo para tratamento regulatório dos despachos de usinas termoelétricas que visam ao controle de frequência complementar do sistema elétrico. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A PINI, por meio de cartas de 18 de março de 2016, realizou o pleito para a revisão do preço de produção de energia elétrica por usinas termoelétricas, com a consequente majoração do CVU, de modo a conferir aos empreendimentos o reequilíbrio contratual. Mediante cartas de 12 de maio de 2016 e 1 de junho de 2016, a PINI detalhou os custos relativos a algumas usinas termoelétricas. Em 26 de junho de 2016, foi encaminhado o ofício nº 143 da SRG à ONS, solicitando informações sobre o despacho termoelétrico do subsistema Nordeste. O ONS respondeu o ofício na carta 1125, de 27 de junho de 2016. E por intermédio de carta, a Brageti enviou cópia de carta encaminhada ao Ministério de Minas e Energia, solicitando análise da recomposição da estrutura de custos variáveis de geração termoelétrica que remunerem de forma justa e sustentável os geradores térmicos. Mediante carta, então, de 12 de setembro de 2016, a PINI solicitou urgência na análise do pleito em função da relevância do assunto para as usinas termoelétricas afetadas. Por meio de ofício, de 15 de setembro de 2016, o secretário de Energia Elétrica do MME, em referência à carta da Brageti, demandou o Danel incluir as observações da Brageti no processo de análise do pedido da PINI, assim como manter o MME informado dos resultados e soluções que vierem a ser adotadas pela agência. E por intermédio de carta de 18 de outubro de 2016, a Itaqui Geração encaminhou informação relativa a custos de operação da usina termoelétrica Porto do Itaqui, solicitando tratamento reservado ao documento protocolado dessa agência por conter informações estratégicas da empresa. Por meio de carta de 19 de outubro de 2016, a EPASA enviou os estudos técnicos e econômicos que contêm os cálculos e as comprovações relativas ao desequilíbrio da equação econômico-financeira de suas usinas termoelétricas e também apresentou propostas de regulação do tema. Pela carta sem número, de 19 de outubro de 2016, a empresa Pernambuco 3, Borborema Energética e Manacaraú Geradora solicitaram à Procuradoria da Anel que recomende que a Anel, em sede de eliminar, abstenha-se e determine ao agente operacionalizador, ou seja, a CCE, que se abstenha de aplicar qualquer sanção às térmicas em virtude de indisponibilidades ou entrega menor de energia e de lançar qualquer débito contra as térmicas na liquidação financeira no mercado de curto prazo, entre outros. E pelo fato de a Procuradoria Federal junto à Anel atuar apenas quando provocada pela própria Anel, a manifestação dessas empresas foi tramitada para a SRG, para juntada ao processo em tela e que futuramente possa ser considerada em uma eventual solicitação de consulta jurídica. A SRG respondeu às empresas mediante o ofício 275, no sentido de que os atos normativos vigentes pedidos pela Anel, referentes aos despachos de usinas termoelétricas e seus valores de CAVU, encontravam-se amparados na legislação aplicável pelas diretrizes do poder concedente e respeitam o que rege os contratos regulados. Então, nessa carta de 14 de dezembro de 2016, enviada ao diretor-geral da agência, as empresas Pernambuco 3, Borborema e Manacaraú renovaram os argumentos da carta anterior e informaram que irão continuar despachando e gerando energia, mantendo o contrato regulado, contudo seguindo as previsões de uma consultoria. E, por meio de nota técnica de 158, de 23 de dezembro de 2016, a SRG recomendou a abertura de consulta pública, por meio de intercâmbio documental, para obter subsídios para a metodologia de recomposição da estrutura de custo variável de usina térmica, conforme o requerimento TAPINI da Braget. A consulta pública 14 esteve instaurada entre 28 de dezembro de 2016 e 10 de fevereiro de 2017, período durante o qual foram recebidas contribuições de diversos participantes, todos citados no voto. Em 11 de julho de 2017, o NS realizou um workshop sobre reserva de potência operativa, do qual o Anel participou por videoconferência. Os autos do processo indicam que ocorreram reuniões entre a SRG e diversos agentes setoriais e associações em 21 de março de 2016, 15 de junho de 2016, 29 de agosto, 1 de dezembro e 8 de março, 23 de março de 2017, 10 de julho de 2017 e 5 de outubro de 2017. Pela nota técnica 129, de 11 de outubro de 2017, a SRG analisou as contribuições da consulta pública 14 e propôs tratamento regulatório do despacho de usinas termoelétricas que visam um controle de frequência complementar do sistema elétrico. Anexo a referida nota técnica consta, então, a análise de impacto regulatório que foi realizada, bem como a proposta de resolução normativa que visa alterar a 697 e a 764. O presente processo havia sido distribuído ao diretor José Jurosa e, em razão do término de seu mandato, em 30 de outubro, o processo foi redistribuído a essa relatoria, na sessão de sorteio público de 44 de 6 de novembro de 2017, ao relatório. A Procuradoria já se manifestou. Sobre a fundamentação, senhores diretores, a matéria é muito técnica e fica mais didático, tanto para os senhores, para aqueles que nos acompanham, que a superintendência, a SRG, enuncia a metodologia por meio de uma apresentação. Então, vamos ter uma apresentação técnica mostrando o que está sendo submetido à audiência pública. Boa tarde a todos. Iniciar a explanação por meio das solicitações da PIN, a Braget e outros agentes que efetuaram de forma individual. Primeiramente, esses agentes alegaram que ocorreram algumas mudanças regulatórias a respeito dos espaços termoelétricos fora da União de Mérito, o que teria se dado pela resolução CNPE 8 de 2007. Alegaram também que houve um alto índice de despacho termoelétrico desde 2012 e também um excesso de modulação na operação dessas usinas. A consequência desse conjunto de características de operação foram antecipação de overhauls, overhauls são aquelas manutenções profundas devido à quantidade de horas elevada de operação das usinas, a elevação de custos de operação, principalmente devido à operação das usinas termoelétricas em um ponto diferente do ótimo, o que eleva o consumo de combustível, e a maior frequência das manutenções corretivas e preventivas devido aos esforços eletromecânicos ocorridos em razão da modulação. O pedido, então, das empresas, propriamente dito, foi que a ANEL estabelecesse uma forma de recomposição da estrutura de custos variáveis de geração termoelétrica que, sob as condições atuais de despacho, remunerem de forma justa e sustentável geradores termoelétricos. Bom, a realização da consulta pública, número 14, identificou alguns marcos legais e regulatórios e, também, por meio dela, a SRG propôs algumas soluções baseadas na manutenção do ICB. Os marcos legais e regulatórios mencionados na consulta pública, na outra tecla, constam desse slide. Resolução GCE 109, a Lei 10.848, Decreto 5.63 e a CNP 08 e a consequência CNP 03 de 2013. Bom, por meio da reunião ordinária do ICBSE, o comitê, ele autorizou, em abril de 2016, o comitê autorizou o acionamento adicional de usinas termoelétricas para garantir a segurança do atendimento, a demanda horária, nos períodos de carga média e pesada, notadamente em dias em que houver significativa redução de geração eólica na região nordeste. Então, o comitê fez essa autorização. Esse quadro aí apresenta o número de ligamentos e desligamentos das usinas termoelétricas ao óleo combustível. A gente pode identificar que, em alguns meses, ocorreram cerca de 50, 40, 50 ligamentos e desligamentos da mesma usina termoelétrica naquele mês. Considerando somente os dias úteis, algumas usinas termoelétricas chegaram a ser acionadas mais de duas vezes no dia. É o que as associações trazem a respeito das modulações de geração. Essa informação foi obtida diretamente do INS. Então, o INS tem utilizado essa modulação dessas usinas para fazer frente às variações de energia eólica na região nordeste, principalmente. A ICBSE identificou, então, com a contribuição de diversos agentes durante a consulta pública, 14, é de que esses despachos de usinas termoelétricas têm uma característica de reserva de potência operativa para a regulação do sistema elétrico, ou seja, um serviço ancillar, e não apenas um despacho para fins energéticos. Nós encontramos um subsídio legal a respeito da realização ou da prestação desse serviço ancillar, que é a Lei nº 1848, de 2004, recentemente alterada, em que trouxe que as regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para a cobertura dos custos de serviço do sistema, inclusive os serviços ancillares, que é o próprio controle de frequência, prestados pelos usuários do SIM, que compreenderão, entre outros. Aí temos o inciso 2, que diz a reserva de potência operativa em megawatts disponibilizadas pelos geradores para a regulação da frequência do sistema e de sua capacidade de partida autônoma. Então, existe o substrato legal. Atualmente, a resolução 697, de 2015, ela trata os procedimentos e critérios para remuneração dos serviços ancillares. Ela traz atualmente dois tipos de controle de frequência, o primário e o secundário. O primário é realizado por meio de reguladores automáticos das máquinas e o secundário acontece por meio de acionamento, por meio do CAG pelo ONS. O que se propõe, então, é a criação de um terceiro serviço, que será denominado controle de frequência complementar, que é a proposta da SRG, com a seguinte definição. É o controle realizado por unidades geradoras de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente a partir de reserva de potência operativa, destinada a recuperar as reservas de potência operativa primária e secundária e a capacidade de intercâmbio entre as áreas de controle para restabelecimento da segurança operativa do sistema elétrico. Ou seja, o ONS tem utilizado, especialmente no Nordeste, o intercâmbio proveniente do Sudeste para fazer o controle de potência naquela região e depois aciona as usinas termoelétricas para recuperar o espaço dessa transmissão do Sudeste para o Nordeste. Então, esse controle de frequência complementar tem exatamente essa finalidade, recuperar a potência primária e secundária que, ora, tenha sido exaurida e também a capacidade de intercâmbio. Bom, qual seria a proposta, então, da área técnica? Que os geradores, para fim de remuneração desse serviço, que os geradores façam declaração semanal de preços, ou seja, mediante bid, mediante oferta de preços, para os diversos tipos de despacho. Seja ele rampa, partida, despacho modulado, despacho carga plena, despacho a carga intermediária. Ou seja, trata-se de uma inauguração de uma solução via mercado na prestação de serviços ancillar e para o despacho de usinas termoelétricas fora da área de mérito. Então, haveria essa declaração, essa oferta de preço semanal, em uma semana, e o gerador declara que esse preço é suficiente para cobrir todos os custos do despacho, overhaul, manutenção, preço de combustível, etc. O INS, então, deve definir no PDP, no programa diário de produção, a cada dia, após a declaração semanal dos agentes, o INS define um montante de reserva de potência para controle de frequência complementar. Então, o próprio INS resolve um problema chamado de unit commitment, que é um problema de determinar o despacho de unidades geradoras no sistema elétrico, sujeito a várias exceções de equipamentos e de operação, com o objetivo geral de minimizar o custo operacional total do sistema, ao mesmo tempo que satisfaz todas as restrições, para que determinado nível de segurança seja atendido. O gerador, então, despachado, recebe o valor declarado. Então, pelo processo de unit commitment, o INS deverá identificar quais usinas foram, atendem aqueles, ao processo, à resolução do problema de unit commitment, e aquele hall de usinas que atenderam à solução daquele problema, então, vai receber o valor declarado na contabilização da CCE. Caso aconteça algum despacho em tempo real, que não fora previsto no unit commitment, o gerador recebe o preço da energia termoelétrica mais cara despachada no PDP. E, no caso de desatendimento desse despacho, o gerador paga a diferença entre o preço da usina termoelétrica mais cara despachada e o preço do despacho. Isso, para que o pagador do encargo do serviço ancillar não seja onerado pela indisponibilidade daquela usina. Bom, a SRG também propôs alguns critérios adicionais, porque, como trata-se de uma inovação, ou inauguração de um modelo de mercado para serviços ancillares, ainda não se conhece perfeitamente qual o comportamento dos agentes quando essa metodologia entrar em vigor. Então, a SRG propôs que deverá haver um limite máximo para o preço do despacho, que é no limite do BID, que no limite é de 110% do atual valor de CVU vigente. E, no caso de desatendimento do despacho, deverá haver uma penalidade associada à disponibilidade. Então, nesse gráfico, a gente tem, por exemplo, uma usina de CVU de 500 reais que tem abidado 550, um valor máximo de 110% do CVU. A gente percebe que, para ela, a curva da receita unitária é mais íngreme. Ou seja, se ela ficar indisponível, ainda que seja muito pouco, ela tem uma redução maior na receita unitária. Ao passo que aquelas usinas que fizeram um BID um pouco menor, elas têm uma curva menos íngreme. Logo, a relação da receita unitária é mais suave com relação à indisponibilidade. Além disso, propõe-se que as indisponibilidades ocorridas no atendimento, na prestação de serviço ancillar, não contaminem aquelas taxas de indisponibilidade da resolução 614, pelo fato que esse serviço ancillar é um serviço extra, que vai além do cálculo da garantia física. Adicionalmente, é necessário também alterar a resolução normativa 764, que trata do montante elegível para o GFOM. Atualmente, o GFOM, o deslocamento hidrelétrico, ele se refere somente a duas parcelas, que é de segurança energética e recessão elétrica. Atualmente, esses espaços modulados têm sido classificados como segurança energética pelo ONS, Então, para que eles se enquadrem na resolução 764, é preciso criar um terceiro item, que é o controle de frequência complementar. No entanto, não haverá aumento do montante elegível, uma vez que somente acontecerá o deslocamento ou a transferência de um montante de deslocamento proveniente da segurança energética para a nova rubrica, que é de controle de frequência complementar. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, pela didática apresentação que promoveu. E, se não houver objeção dos diretores, eu passo direto ao dispositivo, porque o texto retrata o que o Rafael acabou de apresentar. A fundamentação do voto passa ao dispositivo. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 485003095-2016-84, voto pela extraução de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 30 de novembro a 19 de janeiro, com o objetivo de obter subsídios para a elaboração de normativo para tratamento regulatório dos despachos de usinas termoelétricas que visam controle de frequência complementar do sistema elétrico. É o voto. Em discussão? Novamente, a gente tem aqui uma proposta de regulamento bastante interessante. Então, acho que na reunião de hoje a gente teve três. Tem o projeto piloto de resposta à demanda, a questão da comercialização de excedentes e essa audiência pública sugerida agora pelo relator André. E é interessante aqui que ela guarda alguma relação na forma de abordagem com o piloto para a resposta à demanda. Então, a gente está trabalhando com um mercado que, de certa maneira, era negligenciado, era o filhinho esquecido, que era o mercado de serviços ancilares. Aqui se trata de abertura de audiência pública. Acho que a gente vai ter chance de aprofundar no tema, mas, no mérito, concordando com tudo, me chamou a atenção dois únicos pontos que talvez valesse a pena dar uma olhada com calma durante a audiência pública. O primeiro, o Rafael mencionou rapidinho ali que você pode ter o caso de ser despachado mesmo sem ter feito uma proposta de BID. Então, uma coisa é a necessidade sistêmica do serviço e outra coisa é a oferta real que a gente vai ver. Então, lá na fala foi dita que você seria remunerado pelo custo do mais caro, se eu entendi bem. Aí você pode ter uma situação absurda em que ninguém declarou nada. Naquela semana, especificamente, os costumeiros participantes estão em manutenção. E aí você estaria, talvez, em definição de qual o valor. Então, talvez tenha um valor de reserva para esses casos. E eu acho que talvez 10% deve ter um fundamento, mas 110% me parece uma margem muito estreita. Pelo problema que foi contado da rampa, de usar combustível mais caro, me pareceu pouco. Mas eu acho que a gente começa assim e aí vê que aqui vem das contribuições. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 30 de novembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018, com o objetivo de obter subsídios para a elaboração de normativo para tratamento regulatório dos despachos de usinas termoelétricas que visam o controle de frequência complementar do sistema elétrico. Próximo item. Próximo item.